Estamos no main event da Solverde Season e eu estou na companhia do fundador deste circuito. Jô Mané, como é que veste o crescimento da Solverde Season até aos dias de hoje? Fundador mesmo não foi sozinho, houve colaboração de muita gente. Mais próximo Pedro Barbosa, depois naturalmente por parte do casino, o Ricardo Matos e o Dr. Fernando Fernandes foram essenciais por acreditarem neste projeto, que em 2006 era uma completa utopia e aos poucos foi crescendo e consagrando-se como o maior circuito em Portugal. E agora temos aqui mais um bom exemplo disso, 208 jogadores em 1.100 euros é obra. Pois é, ia-te perguntar isso mesmo, começamos em 2006 com dois eventos e agora temos um ano repleto com 12 eventos, corremos o país todo, como é que é ver este crescimento do póker? Queres um dinossaurozinho aqui? Sim, é verdade. Em 2006 não foi uma season, foram dois, diria, torneios-piloto. O Dr. Fernando Fernandes desde o primeiro momento acreditou no projeto, mas acreditou devagarinho. Decidiu em setembro fazer o primeiro teste, foi um sucesso, agora já não tenho os números na cabeça, mas foi sempre cap, pronto, basicamente. Fez o segundo ainda em 2006, que foi em novembro, e quando ele viu o tremendo sucesso e a fluência, eu lembro que nesse torneio acho que ficou bastante gente fora, ele disse, pronto, está provado que o caminho poderá ser claramente por aqui. E em 2007 surgiu a primeira season, com eventos todos os meses, e o Solverde Season mais ou menos no modelo que vemos hoje. E este ano encontrei aqui caras que me lembro de ver em 2007. Como é para ti ver os bebés do póker agora a regressarem? Eu acho que o Solverde Season teve um percurso perfeitamente normal, que tentou durante muito tempo fazer torneios baratos, de 110 euros, tentou resistir o máximo que não fosse necessário subir o Aino, eu fui das pessoas que mais lutei por isso, até que cheguei ao ano passado e realmente tínhamos afluências superiores a 300 pessoas, o casino estava insuportável porque não tinha capacidade para receber mais gente, as mesas todas completamente juntas, os jogadores já não se sentiam bem, tinham prazer em jogar por torneios tão baratos, com tanta qualidade, mas não tinham realmente condições que se deve ter para jogar um torneio de póker. Houve a obrigatoriedade de subir o Aino para 250 euros e foi perfeitamente normal. Muitos desses jogadores que começaram naquela altura, em 2006 e 2007, a vira de todos os torneios, ou se cansaram, as coisas não correram tão bem, foram tendo outras prioridades, ou tornaram-se jogadores de topo mundial, topo nacional ou topo mundial, e começaram a selecionar bastante que torneios é que jogam, e essas pessoas começaram a aparecer praticamente só nos gordos, é natural que apareçam aqui no Main Evento do Solverde. Muito bem, agora quero mudar o tema de assuntos. João Mané, este ano vim de subir uns lugares no ranking online do PokerPT.com, e como o time PokerSars Pro começaste a somar ali uns resultados online. Como é que foi o teu ano de Poker? Foi um ano fraquinho. Eu jogo pouco, chico. Eu sou, por acaso em janeiro, começou com a ida às Bahamas, que eu joguei bastante bem o torneio, acabei por perder a 20 lugares do ITM, fiz aquelas medidas à João Barbosa, comecei a ficar no quarto, ia passear de manhã e à noite ficava no quarto, e a verdade é que o início do ano foi espetacular, ganhei dois ou três torneios, 5 mil, 13 mil, 14 mil, umas coisas assim do género, e começaram bastante bem. Então fiquei picado para jogar torneios, só que consomem muito tempo, a minha vida familiar exige bastante, tenho um miúdo de 5 anos e uma miúda de 11, a minha mulher, depois a própria empresa do PokerPT, exige bastante de mim, porque não me permite jogar torneios muito longos. a partir do momento em que eles começaram a bater de forma regular, eu deixei de jogar. Pronto, de resto, jogo muitas vezes, como temos um acordo muito bom com o PokerSars, você tem prós, jogo muitas vezes o jogo do mini-raise, fixe-limit, porque em pouco tempo faço muito rake, tinha um objetivo, que era chegar a supernova durante este ano, porque tinha um prémio interessante, por causa dos FPPs, consegui convertendo em dinheiro, esse era o meu grande objetivo, consegui no final de novembro, por isso, a minha ambição de Poker não é muito grande, por isso foi boa, em termos de torneios ao vivo, nem me lembro se fiz algum cash. Acho que fizeste, que andas ali porque... Fiz qualquer coisinha, mas também joguei 5 ou 6 torneios, nem em Las Vegas joguei, olha-se. Mas foi bom. Olha, queria-te fazer ainda mais uma pergunta aqui, começaste pela Eurosport há muitos anos atrás, agora abraçaste um novo projeto, que é o Domingo Desportivo, como é acompanhar a realidade portuguesa nas mesas da PokerStars? É maravilhoso, para já tenho boa companhia, o Caco e a Chica têm dado uma boa contribuição, é um trabalho que é muito exigente, mas dá muito prazer, porque na verdade não tem tempos mortos, conseguimos tornar interessante com a vertente do Poker, porque facilita o acompanhamento, a toda a gente que gosta de acompanhar os feitos dos portugueses, facilita, porque é difícil estar a abrir todos os torneios, estar em todo lado, já nós com uma equipa tão grande dificilmente o conseguimos, imagino como é que é alguém em casa queira seguir os portugueses, por isso nós facilitamos a vida a essas pessoas, e ao mesmo tempo tentamos concorrer de alguma forma com a Casa de Segredos, e com aquelas discussões de domingo à noite de futebol, à nossa maneira, e acho que o temos conseguido, porque a comunidade tem dado uma, tem estado em grande influência, e tem dado quase sempre os parabéns pelo trabalho que temos feito, temos tentado inovar de programa por programa, acho que o formato está bem conseguido, para já até ao final do PT Poker Series, vamos ver o que é que será o futuro deste programa. E agora só para terminar, malas feitas para as BAMAS? Quantas vezes é que já foi para terminar? Várias, mas eu tenho muitas perguntas, tem pessoas que me suscitam perguntas, malas feitas para as BAMAS? Não, para já, saco do Pai Natal preparado, para ir às compras, para os meninos, aí Gustavo não pode ver isto, que ele ainda acredita no Pai Natal, mas Natal, passagem de ano, e depois pensa-se nas BAMAS, ver se faço um bom resultado, porque eu sinto que as BAMAS é o meu lugar fetiche, consegui o ITM no EPT, no primeiro que eu joguei, no ano a seguir não fui, o ano passado estive a 20 lugares do dinheiro, acho que desta vez vai ser lá para cima. Muito bem, boa sorte, João Mané. Obrigado. Vocês aí em casa já sabem, estamos no Salveiro de Season, podem seguir toda a ação no live report do PokerPT.com. Obrigado.